Eu, eu para a Seleção, olha, eu para a Seleção, hãm, tornava a minha mãe e dizia que não ia comer a casa, hãm, acredita-me em mim, que eu para a Seleção fazia. Está a dizer? Viva a Seleção, todos juntos vamos bribar, bribar, hãm, todos juntos, nós todos juntos vamos, todos juntos vamos bribar. Seleção, no Mundial, olê, faz parte desta grande Seleção, é a Seleção, hãm, e viva a Seleção, não sei o que dizer mãe, mas viva a Seleção, vamos todos bribar, Seleção, Seleção!